Salve, salve família palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui. Então não perde mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão no vídeo de hoje. Rapaziada, eu já começo esse vídeo te contando que Mauro Betis se rende ao talento de atacante e ganha elogios no Palmeiras. É isso mesmo, o comentarista elogiou a postura do Palmeiras contra o independente da Valle. Em sua coluna no nosso palestra, Mauro Betis se rendeu a vários jogadores, como Gustavo Gomes, Luan e Renan. Entre os elogiados, Rony ganhou destaque e recebeu aplausos. Abre aspas. A questão é que parecia que o Palmeiras tinha 10 volantes e somente o Rony à frente. Ou melhor, pareciam 11 Rones no ataque, correndo, brigando, lutando, enchendo os picoás dos adversários. Em um contra-golpe no segundo tempo, era Rony contra sete defensores do independente. Como ainda são abusadamente ruins algumas críticas e cobranças a um grupo que joga muito, e por isso não consegue jogar demais. E como corre, joga e se joga o Rony. Fecha aspas, elogiou Mauro Betis. Classificado, o Palmeiras volta a jogar pela Libertadores na próxima terça-feira, contra o Defensa e Injustiça no Allens Park. Bom, mas e aí rapaziada, na sua opinião, o que vocês acharam da atuação do Palmeiras no jogo de ontem? E vocês acham que Rony está sendo o principal jogador do Palmeiras na temporada? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto, Palmeiras estuda investida por Anderson Talisca com bons olhos, e empresário entrega concorrência no mercado nacional. É isso mesmo, o Verdão ainda está no mercado em busca de reforços no setor ofensivo para Abel Ferreira, atual campeão da Libertadores. O Verdão carimbou a sua vaga para as oitavas de final, na noite desta última terça-feira, ao vencer o Independiente Del Valle no Equador. Agora o Palmeiras se concentra para as quartas de final do Campeonato Paulista, onde o maior campeão do Brasil também busca o bicampeonato. Enquanto isso, o presidente Maurício Gagliotti e o diretor executivo de futebol Anderson Barros, correm contra o tempo para anunciar reforços no setor ofensivo para o técnico Abel Ferreira. Em entrevista coletiva após a vitória diante do Independiente Del Valle no Equador, o português mandou um recado para a diretoria. Espero que o Palmeiras não venha do Rony, já vou meter uma pressão na diretoria, já que ninguém entra, espero que ninguém saia, disse Abel após o duelo na Libertadores. Nos bastidores, o português cobra diariamente novas peças à diretoria. Recentemente, o Palve Verde tentou as contratações de Rafael Santos Borré, Ademir Itachi Castellanos, mas o River Plate, o América Mineiro e o New York City não liberaram seus atletas no momento. Agora, quem pode pintar no Verdão é Anderson Talisca. A novidade se dá pelo fato de que o atleta quer deixar o futebol chinês depois de três temporadas no Guangzhou Evergrande. O medalhão já revelou aos seus agentes que quer voltar a jogar no seu país de origem, o Brasil. Além do Verdão, outros três times estão de olho no veterano. Os empresários do atleta, além do Palmeiras, têm em mente conversar com o Atlético Mineiro e Flamengo. Talisca recebe 44 milhões de reais por temporada, o que é inviável para qualquer time do futebol brasileiro. Uma nova reunião com esses clubes devem ocorrer em breve. Bom, mas e aí rapaziada, na sua opinião, vocês acham que Anderson Talisca seria uma boa contratação para o Verdão? Eu já gostaria de ler a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto, possível volta de Dudu pode ganhar um novo capítulo no Palmeiras. É isso mesmo. Dudu está perto de voltar ao Verdão. Waldo Ryu do Catar tem até sábado, dia 15, para responder se optará pela compra em definitivo ou se vai devolver o atleta após o período de um ano de empréstimo. Caso opte pela compra, terá que depositar 38 milhões em até 15 dias nos cofres do Palmeiras. Como os árabes ainda não se manifestaram, a esperança pela volta do jogador vem crescendo a cada dia. Waldo Ryu do Catar voltará aos gramados somente em setembro, já que foi eliminado da Emir Camp. Ou seja, o tempo paralisado pode não valer a pena investir tal dinheiro na compra de Dudu. Porém, um novo capítulo pode complicar do retorno do Baixola. A janela de transferências internacionais fecha no dia 23 de maio. O contrato de Dudu com os árabes vai até o dia 31 de junho e dificilmente vão liberá-lo antes do término, mesmo não tendo compromissos oficiais. Mas se isso acontecer, Dudu terá que abrir mão de pelo menos de 3 milhões para ser liberado 45 dias antes do que foi combinado em contrato. Se não conseguir regularizar o retorno do atacante até o dia 23, o Palmeiras só poderá inscrevê-lo em 1º de agosto. Ou seja, ele perderia boa parte das competições e jogos, entre eles, as oitavas de final da Copa Libertadores e pelo menos 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Por contrato, Dudu terá que receber 16 milhões de multa. Waldo Ryu pode tentar negociar a quantia para liberá-lo antes do prazo. Todas essas conversas precisam acontecer antes do dia 23. O presidente do Verdão, Maurício Gagliotti, espera a resposta até a meia-noite de sábado. Bom, mas e aí rapaziada, na sua opinião, vocês acham que Dudu vai abrir mão do dinheiro para jogar as oitavas de final da Libertadores no Palmeiras? Eu já gostaria de ler a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom família, palestrina, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e essas foram as últimas notícias do Palestra desta quarta-feira. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para você, valeu? Então muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até aqui, fiquem todos com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui amanhã no próximo vídeo, fui! E aí Tchau.